E aí Opa, uma coisa brilhante aqui Um ovo escondido O elefante é o vovô É o vovô? É Parece a barriga, né? Tá crescendo Vai até chegar na nuvem É Ah, o elefante fica embaixo Todos com fome Achamos quatro São 110 bichinhos Muito, né? Uhum E aí ela vai crescendo Até chegar lá na nuvem É Nossa, ficou ele bizar É bizar É? É Ah, os vagalões Deixa eu ver o que é que o elefante faz Ah, ele suga os vagalões e moedas É Ah, ele suga É É É É Eu só quero ver os vagalumes. Eu só quero ver os vagalumes. Não tem ninguém no começo. Vamos ver o que vai chegar no ovo. Aventura completa. Vamos abrir o ovo. Ah, tem pações. Transformou em ovo prata. Essa pação aqui para diminuir o tempo. Agora vai abrir. Outro. Esse é o papai elefante. É. Vamos ver onde ele vai. Tá a flor. Ele tem dois. Ah, ele fica ali. O elefante. O elefante papai. O elefante. O elefante come tudo também. Come. Vamos. Todos acordados. Vamos. 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 Vamos.